E o alerta suou em três municípios que registraram mais casos da variante Delta. Um paciente em Canoas, na Grande Porto Alegre, e dois em Santana do Livramento, na fronteira oeste. Mas o total pode passar dos oito já confirmados pela Fiocruz, porque o Centro Estadual de Vigilância em Saúde identificou, de forma parcial, dois casos em Montenegro, também na região metropolitana. O governo encaminhou, nesta terça-feira, as análises dos casos suspeitos ao laboratório no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o município gaúcho já tomou algumas medidas de prevenção à disseminação. Tendo confirmado esses dois casos, a gente dá um passo atrás na flexibilização e reforça aí as ações de fiscalização nos diversos segmentos aí que nós já vínhamos trabalhando durante essa segunda onda, vamos chamar assim, de Covid. Então, fiscal mais na rua, mais orientando as pessoas, cobrando o uso de máscaras, reforçando essa cobrança, né? Já em Santana do Livramento, as novas confirmações da variante Delta têm vínculo com outros dois casos que já haviam sido diagnosticados pelo governo uruguaio. A cidade, com cerca de 80 mil habitantes, tem no momento 19 casos positivos de Covid-19. Preocupa mais as condutas de isolamento, né? Que a gente conseguiu conter através do pessoal lá de Ribeira e os nossos aqui, a nossa atenção básica. Então, preocupa se eles não tivessem cumprido o isolamento, né? Mas eles foram bem solícitos à família e já estão até de alta, né? A gente não teve problemas de saúde maiores em relação a ele. A Delta, identificada na Índia, é uma das chamadas variantes de preocupação, porque apresentam mudança no comportamento do vírus como maior transmissibilidade. Por isso, os dois gestores enfatizam que a vacinação precisa ser ampliada. 60% da população de Montenegro já recebeu a primeira dose do imunizante. Em livramento, na fronteira oeste, a vacinação está adiantada, mas a procura ainda é baixa pela segunda dose. A gente fez uma campanha de divulgação, uma campanha publicitária muito forte em cima da segunda dose. Quando a gente identificou que estava distanciando esse perfil, né? Então, a primeira dose subindo e a segunda dose não acompanhando, Nós começamos essa campanha, isso foi no início de maio, por ali, em maio, meados de maio. E a partir daí, a gente começou a ter bons resultados. A gente acredita que muitas pessoas fizeram a primeira dose devido à reação, ficaram com receio de fazer a segunda dose, né? Mas é bem tranquilo, a gente já fez vacinas na infância e com algumas reações, a gente passou bem disso, né? Então, acho que as pessoas não precisam ter medo de fazer a segunda dose. Tem que ajudar a vencer essa pandemia o quanto antes. E para reforçar a vacinação no Rio Grande do Sul, mais de 400 mil doses serão distribuídas aos municípios gaúchos. Metade é para completar o esquema vacinal da população. E para completar o esquema vacinal do Sul, mais de 400 mil doses serão distribuídas aos municípios gaúchos.